Depois de seis anos morando nos Estados Unidos, ou quase seis anos, qual era a nossa expectativa, planos e tal, antes de vir morar, versus a realidade? Eu vou aproveitar que nós estamos todos em casa, o que é algo, às vezes, difícil de acontecer, e vou perguntar para cada um quais eram as expectativas e qual era a realidade. Lembrando que eu, a Bela e o Léo estamos aqui há quase seis anos, e o Edson há quase três. Esse vídeo é uma sugestão de um seguidor especial, o Renato, que mora no Japão, e ele sempre deixa comentários muito queridos, que todos nós lemos, ele é sempre muito fofo, leia os comentários dele. E ele pergunta também sobre os preparativos e como foi a vinda. Bem, nós estávamos planejando a cidadania italiana, né? Então, tem no canal lá toda a cidadania italiana, do tempo que nós moramos na Itália. Chegamos em Roma e perderam todas as nossas malas despachadas. Roupa de frio mesmo, nós não temos, está tudo lá. Olha o casaco do Léo, olha. E eu estou de manga curta ainda. Está bom para a neve isso aí? Uma manga curta? Vou deixar para me preocupar depois, caso a gente congele. Mas já deu para sentir o friozinho lá fora. É muito mais movimentado do que imaginava, porque é uma cidadezinha bem pequena. Chegamos aqui. Está vendo a fumacinha? Muito frio. É, tem cheiro de casa de vó. No inverno. Fica para o outro lado. É ali, é ali. Está tudo lá feito. Foi um planejamento para a cidadania italiana de mais de três anos. A história dela começou antes de Cristo e se fala que é lá, inclusive, desde antes do Império Romano ainda. Passou então pelo período medieval, Idade Moderna. E agora, na Idade Contemporânea, durante a guerra, em 1944, ela foi bombardeada. O centro histórico foi destruído por esses bombardeios. E isso permitiu trazer à luz um antigo santuário. E novas descobertas são feitas até hoje da zona arqueológica da cidade. Como muitas das cidades italianas, ela foi construída num lugar alto. E essa, em específico, tinha uma fortificação ao redor. Para proteger de ataques, né? E nós estacionamos, então, o carro na parte baixa e começamos a caminhar para cima, a subir aquele super morro. E vocês vão ver agora que é a subida e a vista lá de cima. Ok. Cidadania italiana na mão, que era o que nós queríamos dar para os nossos filhos. Eu queria estudar inglês. Já estava na época da Bela ir fazer intercâmbio, que era uma experiência que nós queríamos dar para os nossos filhos também. Porque ela, se não fizesse o intercâmbio naquele momento, ela iria começar a faculdade e ficaria mais difícil. Então, a Bela, ok, vamos fazer. A Bela vai fazer intercâmbio. Eu queria ir fazer também porque o Edson já tinha feito uns anos antes. Ele foi, acho que, não sei, uns anos antes ali. E ele ficou dois meses lá. E foi numa época que era no meio da escola. Então, as crianças não podiam ir junto. Eu não podia ir junto. Então, ele foi sozinho e ficou estudando inglês lá. Eu queria ser fluente e o Léo... Ah, eu vou junto. Se vocês forem, eu vou junto. Eles já estavam, assim, bem no inglês. A Bela estava fluente, mas só precisava soltar a língua. E o Léo estava quase fluente. Tanto é que ele chegou aqui e já foi logo. Então, os preparativos foram depois da cidadania italiana. A gente foi para casa e começou a planejar tudo para vir para cá. Nós optamos por um visto F1 para mim. Assim, eles ficariam como meus dependentes, né? Comigo. Inclusive, tem vídeo no canal também sobre nós indo fazer esse visto F1. Ele falou que vai liberar assim que entrar. Então, vamos aproveitar já que eu consigo pegar todo mundo. A Bela está se preparando para ir jogar vôlei aqui. Eu vou já pegar ela aqui, Bela. Expectativas e realidade. Eu já contei sobre o preparo, mais ou menos, né? Expectativa e realidade? Isso. Literalmente falando enquanto está saindo para ir jogar vôlei. Então, fala lá. Então, uma expectativa que eu tinha era que os americanos possam ser não tão amigados e não tão receptíveis. Mas a verdade é que foi... A verdade é que eles realmente foram contrários do que eu imaginava. Eles foram bem... Welcoming. Eles foram bem... Eles sempre respeitaram o fato de que tinha uma language barrier. Como é que se fala essas coisas? Barreira de linguagem. Barreira de linguagem. E eles apreciam o fato de que tu fala outra língua. Então, eles nunca te corrigem. Eles nunca riem da tua cara. Eles são bem respeitosos. Outra coisa é que eu não esperava as escolas serem exatamente como nos filmes. Que tem os populares. Que são os que jogam... Futebol americano. E as two leaders. As leaders distorcidas. E tem um monte de grupinhos que estão na banda, os que estão no teatro, os que gostam de música, os que gostam de pintar. Tem um monte de grupinho e tu vai estar aí no grupinho se tu quiser ou se tu não quiser. É bem separado mesmo, então. Pode ser bom ou pode ser ruim. O último, outro fato que eu percebi também... Foi que eu esqueci. Nesse tópico da escola, uma coisa que eu percebi é que a educação no Brasil é bem mais forte quando se trata de matérias clássicas. Tipo, matemática, geografia, ciências. Principalmente geografia e história. Principalmente geografia. Eu achava que a escola ia ser muito difícil, mas acabou sendo bem fácil. Mas uma coisa que eu tenho que dar pra eles, um ponto que eu tenho que dar pra eles, é que eles oferecem matérias muito diferentes. E eu aprendi violão, por exemplo, na escola. Tá, vai lá pro teu vôlei. Tchau, tchau. Tchau. Agora, vamos atrás do senhor, meu marido, que quando chega do trabalho faz o quê? Trabalha. Porque é só o que ele faz. Quem conhece a peça, sabe como ele é. Claro que ele tá aqui trabalhando. Então, quais foram as tuas expectativas e realidades? Do quê? De vir pra cá. Aprender inglês. Era a tua expectativa? Uma delas. E qual foi a realidade? Mais difícil do que imaginava. Mas tu tá indo bem. Ele não assume que ele tá aprendendo. Ele acha que ele queria saber mais. Mas ele realmente sabe falar. Ele se dá menos confiança do que ele realmente sabe. Tô te atrapalhando aqui, né? Não tá nem me escutando. O que mais? Enquanto eu tento achar mais uma pessoa da família, eu acho que eu posso falar das minhas expectativas, que também eram em inglês. Eu vim pra cá com a expectativa de aprender sobre o dia-a-dia das pessoas aqui. Queria muito ser fluente em inglês. Era o meu sonho de vida. Eu adoro idiomas. E inglês era o meu maior sonho ser fluente em inglês. Mas consegui. Aliás, sobre falar inglês, expectativas e realidades, eu imaginava assim, ó. Que quando eu fosse fluente em inglês, eu ia saber falar todos os verbos nos tempos certos. Eu não ia me enganar. Ia ser tudo perfeito. Eu só assim não tinha tanto expectativa quanto ao meu sotaque. Eu acho que o meu sotaque ficou melhor do que eu tava esperando, sabe? Mas assim, ó. Eu falo muita coisa errada. Tô nem aí. Todo mundo me entende. Tenho zero vergonha de falar. Zero. E uma coisa que eu gosto muito é que no meu trabalho eu falo as três línguas que eu sou fluente, que é inglês, português e espanhol. E eu treino muito, 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 muito. Amo. Eu não esperava encontrar um trabalho em que eu pudesse aplicar isso na minha vida diária. E é algo que me deixa muito feliz porque eu consigo me comunicar com pessoas de várias partes do mundo. Já que Orlando é uma cidade que tem gente do mundo inteiro, né? Não só visitando, mas os imigrantes também. O Léo consegue falar russo, inclusive. Vamos lá perguntar pra ele. Agora aqui o Leonardo, que está fazendo o quê? Fechado, aprendendo sua nova língua, alemão, porque ele é louco. Tá aí a tua expectativa e realidade. Eu acho que é aprender coisas que não iria ter a possibilidade de aprender na escola no Brasil. Por exemplo, eu aprendi violino por dois anos na escola. Eu também aprendi cerâmica na escola. E eu acho que essas coisas eu não teria, assim, a possibilidade. Por exemplo, eu amo cerâmica, embora eu não consiga fazer agora, né? Porque eu não tenho aquele forno industrial quase que precisa ter. Eu amo. E eu não sabia que eu tinha essa paixão. Eu descobri, assim, meio que sem querer ir na escola mesmo, né? Então essas coisas eu acho que são o que eu não esperava, né? Descobrir aqui. E a Bela falou do estudo, da diferença de estudo do Brasil e daqui. O que é que tu acha? Aqui é bem mais fraco. Quando eu vim, tudo bem que eu fui na aula, assim, regular, né? Porque eu acho que está começando a ter isso no Brasil. Mas aqui sempre teve, né? Aqui são três, quatro níveis. Cada aula tem três, quatro níveis, né? Então tudo bem que comecei no nível, assim, regular. Mas eu vim no sétimo ano e eu estava aprendendo coisas que eu aprendi no quinto ano. E eu acho que eu só consegui realmente aprender coisas novas na metade, assim, do nono ano. Final do nono, que eu realmente comecei a aprender coisas novas, né? Mas mesmo assim, tem coisas que eu não aprendi. Por exemplo, física nunca aprendi. Química também nunca aprendi. Então, não tive esse conhecimento e eu, assim, eu esperava que eu teria, né? Faz falta. Faz falta, é. Mas e daí tu começou a aprender mais porque tu já aí conseguiu ir pra aulas mais avançadas, né? É, sim. Daí sim, eu consegui encaixar mais do que, assim, níveis, assim, melhores. Explica como é que é essa história das aulas avançadas, dos níveis. Então, eu sei que, por exemplo, aulas eletivas, que não são obrigatórias, por exemplo, cerâmica, né? Tem cerâmica 1, tem cerâmica 2, tem cerâmica 3 e tem AP. AP é a aula, assim, a mais difícil que tem. Eles realmente esperam muito de ti. E esses são, assim, os níveis nas aulas eletivas. Por exemplo, inglês, que já é obrigatório em todos os anos, né? Tem intensive, que é outra forma de dizer que é meio que burro, porque é intensive, tu tá aprendendo muito. Ah, sim. Daí tem regular. Depois tem honors. E depois tem AP, né? Mesma história da cerâmica, né? Então, tu tem, assim, vários níveis que tu consegue se encaixar. Vou mostrar as tuas cerâmicas. Essa aí que eu queria pra mim. Eu queria pra mim. Então... Olha isso! O meu professor, ele era muito legal e ele dava atividade pra gente, né? E, por exemplo, isso daqui era uma poção mágica. E, obviamente, isso não é uma poção mágica. E assim, me falava pro professor que se tu tomasse aqui nesse biquinho, assim, tu ia transferir numa esponja. Ele tava nem aí, ele me deixava fazer as coisas que eu queria, né? Porque ele tinha um trabalho que eu precisava fazer, só que eu sempre conseguia meio que burlar e fazer as coisas que eu queria. Então, temos a casa do Bob Esponja. Continuando com a tradição do Bob Esponja, temos aqueles motores de carro velho lá do Bob Esponja também, que é casa genérica. É, que essa fui eu que te fiz fazer, né? E tem essa aqui que demorou literalmente dois meses pra fazer. É uma casa alemã, que modéstia a parte pra, sei o quê, eu acho que nesse ponto eu já tava aprendendo a fazer cerâmica por uns cinco, seis meses. Eu tô bem, assim, orgulhosa do que eu fiz, porque demorou dois meses pra fazer e ficou, modéstia a parte é bem bom. E ela é uma caixinha, né? É, aqui eu tiro, dá pra guardar coisa. Agora, vamos lá pra ver se o marido consegue dar atenção também, que ele tava fazendo um relatório, ele tava concentrado no relatório. Sobre o aprendizado deles na escola, eu também posso falar sobre expectativa e realidade. Minha expectativa era que eles não teriam dificuldade nenhuma, e eles não têm. Olha, esses dois foram muito bem, assim, acompanharam super bem. Eles nunca me deram problema na escola, falando baixo. E chegaram aqui e conseguiram acompanhar, não estranharam a cultura diferente, se adaptaram super bem. Eu acho que porque isso também é algo que a gente sempre buscou, a gente sempre gostou, sempre procurou valorizar, né? E eles têm essa natureza também, eles se adaptaram, e o inglês deles já tava bom, então não tiveram dificuldade. E assim, ó, eles chegaram aqui, deslancharam. Eu me lembro, assim, ó, que em três semanas, eles já estavam com sotaque diferente, já estavam falando muito bem, já tava... Tu notava que já tinha feito diferença. Tu pensava, o dinheiro investido está fazendo a diferença. E assim, eles ganham prêmios, deixa eu mostrar aqui. A Bela não tá nem acabando a gradação ainda, o bacharelado. Ela foi convidada pra fazer um PhD por um professor do college dela, que lembrou dela, e tava esperando ela fazer, terminar a gradação, e ofereceu um bacharelado com bolsa pra ela. O Léo ganhou, isso aqui é um diploma de um concurso nacional que ele ganhou de italiano. Então, assim, eles adoram, eu não vou dizer que eles adoram estudar, a Bela adora estudar. O Léo, ele gosta de estudar o que ele gosta, tanto é que ele tava lá estudando alemão. Mas tu acha que ele estuda coisa pra escola? Não estuda. Então, eu falei do inglês. A expectativa é a realidade quanto a ingressar no mercado de trabalho, tive uma grata surpresa. Foi mais rápido do que eu imaginava. Mas, enquanto a recuperação do investimento que nós fizemos aqui, eu achava que ia ser mais rápido e não é bem assim. Enquanto aos filhos, eu imaginava que eles fossem, sim, evoluí muito no inglês. E também que eles fossem abrir a mente pra ficar um pouco mais globalizado. E aí, aconteceu ou não aconteceu? Isso, sim. E o aprendizado deles? Do inglês? De tudo? O inglês, sim. Mas, matéria como um todo, não. É, a gente pensa igual. É prós e contras, né? Tu ganha umas coisas e perde outras. Então, foi isso, pessoal. Esse vídeo feito assim, corrido, tentando catar as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar perguntas aí, sugestão de outros vídeos, deixem ali nos comentários. Até mais. Tchau, tchau. Vou mostrar pra vocês a vista lá de trás, que eu tô sempre lá no Instagram, arroba lareselugares, que eu amo. Eu tô referida a vida na caixa da Ángela. Vai achar que é coisa interessante. Não, é só ração pra gato. É graça. Tchau, tchau. Tchau.